Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus Espero que com vocês também Mais um dia na nossa obra Estão aqui, eu e o Timinha de Gá como sempre Estão ali rebocando a cozinha Hoje finalizando o reboco da parte da cozinha Só faltava uma parede, só falta uma parede no caso Já estão rebocando ela lá E como é que se fala? Hoje a cozinha fica 100% A tarde já parte para uma parede do quarto Então fica faltando somente uma parede do quarto E os dois banheiros, no caso Os banheiros é só sarrafo Que vai sarrafiar, porque vai ser cerâmica Revestimento Então não precisa alisar tanto Não precisa deixar assim De jeito que está aqui Um reboco bem lisinho mesmo Na cozinha não vou fazer cerâmica não Só no canto onde vai pegar a pia, eu acho Mas cerâmica nas paredes todinha não Aí vou mostrar para vocês Lá agora, como Que está ficando E mais um dia, né pessoal? Mais um dia aí na nossa obra Andando rápido, graças a Deus O próximo passo agora, depois É fazer o piso Piso grosso, no caso Também para revestimento cerâmico E o reboco dos banheiros E encanação de água e esgoto Já está tudo aí também Então é isso, amanhã Não trabalhe aqui na obra Porque amanhã é feriado Nossa Senhora Aparece o dia das crianças, não é isso Edgar? É sim Aí amanhã é dia de ficar em casa Não é isso? Então é isso aí Vou lá mostrar para vocês Deixar aquele joinha Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo Para ajudar a gente Olha aí pessoal A cozinha ficando 100% rebocado, né Pina? É Graças a Deus A gente era 5% Isso aí Olha pessoal A parede foi feita ontem Está secando já Já está dando para ver os tijolos E aí A parede da janelinha de vidro Aqui, olha Colocou O saquinho é amarrado no vivo Para não manchar Colocou um saquinho aqui Para não Entrar nessas Cavinhas do Do vídeo correr Está aí Falta praticamente só a empena agora Aqui a pouco está cheia já também Aqui o banheiro Ele já está começando Fazer o A escavação Para A encarnação de água Para o chuveiro Aqui a gente vai fazer Colocar os dois canos Do chuveiro Dos banheiros Num canto só Tipo Um cano para esse chuveiro de cá Desse banheiro E um chuveiro para o outro Do quarto Vamos tentar quebrar as duas paredes Né Pina? É É isso Quebra só Só um lado aí E já aproveita Se tiver essa ideia aí E vai dar certo É isso aí Vamos ver O que vai ser feito Aqui no decorrer do dia Vamos gravar o dia Todo aqui na obra Para vocês O principal ali Já Enchendo a Parte de cima Da parede Ele é rapidinho Que é mais Curtinho E o banquinho Aproveitando Né Fazer que nem João de Simone Uhum João de Simone Daqui a pouco Tá cheio ali Olha pessoal Finalizou ali De encher Fechando a parede Nove e quarenta Da manhã Hum Nove e quarenta É Também achei Só porque tem o É Vai ser o tempo de terminar mesmo É É a hora do Do rango né A hora do bom Resultado Isso aí Pronto pessoal Agora a parede Já está A cozinha já está 100% rebocada Tá não Por que? Tô me caminando aí Tô me caminando Palhaço Pessoal Olha aqui ó Parto da tarde agora Começando né Fina É graças a Deus Tá finalizando aí o Como é que você fala? Capiaço Capiaço Olha aqui pessoal Como ficou Ó A cozinha Fica na janela Tudo certo cara Não é não Cabo de aço Quem quer dizer que é cabo de aço É você Olha aí pessoal Maravilha Ficou Cozinha já está Finalizada Graças a Deus Aqui pessoal Também ia chamar a entrada Para Para o cano De água né Tina E aqui embaixo Para o cifrão De água De prato Da pia no caso Que aí vai descer Para as bandeiras né Para irrigar O pessoal está fazendo Deixa para irrigação Água de Do banheiro No caso de banho Pia essas coisas né Mas vai ser para isso mesmo pessoal Vai ser destinado para esse meio E aqui deixamos uma tomada Para ficar perto da pia Aqui na cozinha ficou Uma Duas Três Quatro Quatro tomadas Ficou bom Liga? Ficou bom A cozinha já está 100% agora Vai terminar aqui Vai valer para a parede do quarto Aqui né Vai restar Ficar restando somente Uma parede do quarto Para rebocar Olá pessoal Finalizando aqui Mais uma parede do quarto né Carreguei a massa da patina É legal Ficar ali limpando a cozinha De velando né E está feliz da vida Cantando né É o certo né Deixa eu mostrar aqui Como é que está o Trabalho dele Olha ele aí Vamos ver esse barrapinho né Já está ficando no jeito Aqui é um cacolinho ou outro Fica a medida Foi colocado o barro cobrando por isso A pila, a pila, a pila Tudo em cima Já foi dado acabamento Música Agora Tenta 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, acabamento agora acendado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levantou, foi? Levantou ela. Aí ficou faltando só cobrir. Aí ele colocou a madeira agora e... Pronto. Seja feira vai dar uma turma, né? É, se Deus quiser. Então é meu conselho. Então a gente trabalha agora só quinta aqui. E segunda-feira volta de novo. Se Deus quiser. Semana que vem a gente volta pegado para no final de semana essa casa estar com tudo pronto. Então é isso aí meu povo. Valeu. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu, Tina. Falou, pessoal. Bom feriado para vocês. Feliz dia das crianças também. Aproveitem aí.